A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei, não sei. Tenho que pensar noutra coisa. Se calhar algo mais sério. Falar sobre outras coisas. Não sei. Tenho que pensar. Se tiver para já paro com esta rubrica. Não sei. Depois vejo. Talvez até passei a fazer mais episódios. Ou não. Não sei. Se calhar fazia algo diferente desta vez. Já que será muito provavelmente um episódio. Bem, se calhar faço o início de uma forma diferente. Começo por dizer que... Bem, tenho estado aqui a pensar e... Não tenho grande jeito para isto. Se calhar não. Se calhar comece como de costume. Mas em vez de estar logo sentado... Não. 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 Podia ter algo diferente desta vez. Sei lá. Para que é que eu posso meter aqui? Hum... E se eu fizesse uma... Receita de bolachas de abóbrica cal recheadas com manteiga de amêndoa 100% nacional. Super fácil e sem quaisquer daquelas porcarias que têm o nome nos ingredientes, mas não sabemos nem queremos saber o que são. Ah, e também não engordam. Tenho estas aqui desde o fim de semana e estão exatamente iguais. Portanto, só tem de aprender a fazer estas bolachinhas caseirinhas. Esta manteiga de amêndoa com amêndoa nacional e sem qualquer outro ingrediente. Assim que esteja tudo feito, é só pegar em duas bolachas, barrar uma delas ou para os mais lambareiros as duas e... Tcharam! Estão prontas as bolachas de abóbora e cacau com manteiga de amêndoa. Hum... Se calhar não. Se calhar não. Fico um bocado fuleiro, não sei. Talvez é muita piada. Já sei. Uma música. É isso. Já fiz uma, vou fazer outra. Uma espécie de odd ao algoritmo. E é a vida, já que as nossas vidas parecem sendo tomadas pelos algoritmos. Começa-se com o som do piano... Depois uma batida... Mas eu não conto no vídeo. Fico só ali parado. Enquanto a letra vai surgindo... Exige um certo ritmo de determinada consistência. Do Marte chamaria o expulente da ciência. Sempre que nada produígo, envias-me um lembrete. Como não faço o que queres, envias-me o garrete. Não interessa o conteúdo, mas antes o engajamento. Gostar é somente um ato, sem grande sentimento. Há que vender a alma ao diabo, se queres vencer o jogo. Ou alinhas nas regras, ou te afogas no lodo. Este imposto modo de vida, é uma espécie de escravidão. Desejar o que não se precisa, sofrendo sem entender a razão. Serei eu que estou errado, quando vejo coisas a serem amadas. Os sentimentos desprezados, vejo pessoas a serem usadas. Meto-me num hospício, com atestado de insanidade. Mas antes declarado louco, do que ignorar a verdade. E que se lixe o algoritmo, o que interessa é a vida. Que se fodam os que pensam, duvido que ele consiga. Não há IAP que consiga, emular o sentimento. E a realidade virtual, que supere o momento. É bom, havia aqui uma história, que eu tinha guardado para contar. Não é que eu tenho isso? Aquela história... Ficava bem. É esta. Aquela do... Certa vez, um empresário estava de férias numa pequena ilha paradisíaca alvore no Pacífico. Certo dia, lá observou um pescador vindo do mar com uma quantidade razoável de peixes. O empresário chegou um pouco mais perto e ficou fascinado com o tamanho e com a variedade dos peixes. Ele então felicitou o pescador e lhe perguntou quanto tempo levaram para pescar aqueles peixes. O pescador prontamente respondeu. Não muito, senhor. Eu diria que levei somente algumas horas. O empresário, espantado, disse-lhe. Bem, você realmente parece um bom pescador. Mas diga-me uma coisa. Por que é que o senhor não ficou mais algumas horas no mar para pescar ainda mais peixes? O pescador sorriu. Por que faria isso, senhor? Eu ganho o suficiente para sustentar-me e à minha família. Não preciso pescar mais nada para além do que pesquei hoje. O executivo, então, expressou um grande sorriso no rosto e disse. Olhe só. Eu sou um homem de negócios. Tenho diversas formações e muita experiência em ajudar as pessoas a ganharem muito dinheiro. Vou aproveitar que estou de férias para lhe dar alguns conselhos valiosos, que podem mudar a sua vida. Escuta então com atenção. O pescador, mesmo pouco receioso, não recusou. Ora diga-lhe então. E o empresário começou. Pelo que note, você poderia passar mais tempo durante o dia a conseguir um maior número de peixes. A maior parte destes peixes você poderia vender para intermediários da região. Com o dinheiro das vendas, você poderia comprar um barco maior e de pescar mais peixes. Depois de alguns anos, você poderia vender esse barco e comprar vários barcos até ter a sua própria frota. Dedicando um pouco de mais tempo ao negócio, logo você poderia vender diretamente às fábricas, dispensando os intermediários. E quem sabe, em 10 ou 15 anos, você poderia ter a sua própria fábrica. Desse modo, você controlaria todo o processo da entrada até à distribuição. O pescador mostrava-se atento a cada palavra do empresário. O empresário, por sua vez, se mostrava cada vez mais confiante e convicto. E continuava. Veja só. E qual a melhor parte de tudo isto? Depois, quando a sua indústria estiver consolidada, talvez em 15 ou 20 anos, você poderá vender o capital dela colocando as ações na bolsa de valores. E expandindo assim ainda mais o seu negócio. Nesse momento, a empresa já estaria sendo gerida pelo seu grupo de diretores. Você poderia merecidamente descansar, pois seria um homem muito rico. Aí sim, você poderia dedicar tempo para a sua família, passar as férias numa belíssima ilha, e ir pescar sem preocupação, aproveitando todas as coisas boas da vida. E então, o que você acha? Concluiu o empresário. O pescador olhou atento para o empresário, deu uma rápida coçada na cabeça, pensou por um momento e disse Olha senhor, até acho que entendi a sua ideia, mas o que o senhor me oferece não é aquilo que eu já tenho hoje? O empresário ficou mudo, estático e bem provavelmente aprendeu uma grande lição. Na vida, você só percebe que é rico quando possui coisas que nenhum dinheiro é capaz de comprar. Caraças, não me possa é esquecer de no final dizer a modis que é isto. Pronto, é isso. Vamos lá ver. Tchau. 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 Tchau, tchau.